Dois e duas, quando vai alta a madrugada E a teus pés vão se encostar os instrumentos Aprendi a respeitar tua tomada E desconfiar do teu silêncio Resolvi na concessão atravessada Do que foi e o que será noutra existência É assim como se a rocha dilatada Fosse na concentração de tempos É assim como se o ritmo do nada Fosse sim todos os ritmos por dentro Ou então como uma música parada Sobre uma montanha em movimento E a teus pés vão se encostar os instrumentos